Paz e bem, meu querido irmão, presidente dessa sessão, senador veneziano Vital Dorrego. Quero também cumprimentar a senhora senadora, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores e brasileiras e brasileiros que nos acompanham agora e nos ouvem pela Rádio Senado, TV Senado, Agência Senado. Senhor presidente, ontem nós estivemos aqui e foi o comentário do dia e eu agradeço a mídia brasileira, até uma parte dela desvirtuando, mas agradeço, porque eu sei que nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser e ontem nós jogamos luz sobre um tema que muitas vezes nós somos censurados, até nessa casa de abordar. Ontem nós tivemos sete horas, mais de sete horas de debates, onde pudemos ouvir especialistas, médicos, juristas, parlamentares, que fizeram uma exposição brilhante, técnica, científica, com estatísticas sociais, mais de sete horas nessa casa e nós tivemos, como praticamente todas as sessões acontecem, alguma apresentação artística, um grupo cantando, um grupo tocando algum instrumento e a apresentação artística é isso, é expressão, é liberdade de expressão e nós tivemos um artista aqui do Distrito Federal, que é a Niedia Dinari, que durante cinco minutos fez uma encenação mostrando o que é, dando voz, já que as imagens não podem passar, imagens técnicas, diga de passagem, mas dando voz às crianças, mostrando, porque às vezes a gente tem que desenhar a crueldade, a desumanidade que é o aborto na vigésima segunda semana. Eu estou com um bebê aqui, que é o período que é feito o aborto, todos nós tivemos essa idade, passamos por esse tamanho, que já é viável fora do útero, tem milhares de casos, então, por que o assassinato? Esse é o questionamento, a sistolia fetal, a maneira como é feita, e tivemos aqui o deputado Zacarias Calil, que mostrou a injeção, a agulha, que muitas vezes passa horas para acertar o coração desse bebê. É uma tortura e o assunto está repercutindo, e isso é bom, que se jogue luz sobre isso. O que nós não podemos é ficar calados. Eu acho que a atmosfera da nossa audiência de ontem foi tão importante que provocou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a dizer hoje uma barbaridade sem precedentes, numa entrevista à CBN. Ele disse que é quase surreal que era um monstro que estava no ventre da mãe estuprada, e a gente sabe estupro é uma violência brutal, mas aquela criança não tem culpa. Ela não é monstro, senhor presidente. Ela não é monstro. Tem milhares de casos de pessoas, até de deputadas federais com cinco mandatos, como a Fátima Pelais, que revelou num programa que é fruto de um estupro. Como é que o senhor tem a audácia de chamar essas pessoas de monstro? Nós temos outras definições para monstro. Mas, senhor presidente, por que a verdade incomoda tanta gente? E essa cidadã, Niedia, ela está sendo atacada, perseguida, por ter expressado a sua opinião através da arte. E eu já disse, inclusive, da mesa dessa cadeira que o senhor está, se de alguma forma ela for punida, perder o seu emprego, porque as apresentações já tiveram cancelamentos de outras, delas, ela vai trabalhar comigo. Seja no gabinete, seja na minha empresa, ela vai trabalhar comigo, não vai ficar desassistida. Absolutamente. Esse país, eu sei que muitos tentam que ele vire rapidamente uma ditadura. Todos os sinais estão aí. Mas nós vamos lutar no limite de nossas forças para que voltemos a ter democracia em nossa nação. Sim, senhor presidente. No dia 3 de abril de 2024, o Conselho Federal de Medicina publicou a resolução 2378, que regulamenta o ato médico, ou seja, dentro da sua prerrogativa, o ato médico da sistolia para a realização de aborto decorrente de estupro, vedando a prática cruel em crianças com mais de 22 semanas de gestação. Ora, se até em animais isso é proibido, é inadmissível, quanto mais numa criança. A injeção letal de altas doses de cloreto de potássio é tão dolorosa que até países que têm pena de morte estão restringidos o seu uso. Isso também levou o Conselho Federal, como eu falei, de medicina veterinária, a proibir, desde 2012, essa prática em eutanásia de animais devido à dor lancinante. Mas, mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes, atendendo ao pedido do PSOL, partido satélite do PT, em mais uma invasão de competência, decidiu de forma cautelar suspender os efeitos da resolução, dizendo que o CFM estaria abusando em seu poder regulamentador. Isso não tem nenhum fundamento. O Brasil vem assistindo a sucessão de abusos inquestionáveis por parte desse ministro, na condução dos inquéritos de fake news e de 8 de janeiro. Mas, mesmo assim, ele continua abusando em outras prerrogativas nossas e de outras instituições, como o caso da resolução do CFM. Mas, felizmente, a Câmara dos Deputados agiu com presteza, aprovando com urgência, porque o assunto exige urgência, por essa decisão, essa decisão de suspensão monocrática de Moraes. A Câmara está agora com a deliberação do PL 1904, de autoria de Sóstenes Cavalcante, que tem o mesmo objetivo de resolução do CFM. É correto, justo e necessário o agravamento da punição ao médico que comete esse crime, pois nós estamos aqui tratando não apenas de um homicídio, mas sim de um infanticídio. Qual é a diferença de matar um ser humano dentro ou fora do ventre materno? Quer dizer que, pela diferença de um minuto, deixa de ser um mero conjunto de células para ser considerado uma pessoa? Aliás, não pode passar a imagem aqui. Por quê? Porque é uma pessoa? Então, está assumindo que é um assassinato ali? Que o ECA protege? É isso? Eu quero dizer que eu digo isso, porque os avanços da ciência, com os avanços dela, é possível um parto prematuro com menos de 22 semanas de gestação. E caso a mãe não queira permanecer com o filho, basta encaminhar para a adoção, tem a entrega legal. São milhares e milhares de casos cadastrados aguardando essa oportunidade. Mas, senhor presidente, esse PL-1904 tem sido muito atacado por setores que defendem a total legalização do aborto. E eu quero aqui dizer, o próprio PT e seus aliados, o governo federal, principalmente por parte expressiva da grande mídia, só me der mais dois minutos se eu prometo encerrar. Um ataque covarde porque é baseado em mentiras. Querem, a todo custo, distorcer a sua essência, desviando para a gravíssima questão do estupro, que eu defendo o aumento de pena, inclusive. Estamos, inclusive, dando entrada hoje num projeto nesse sentido, outro. Mas, senhor presidente, existem dezenas de projetos de lei tramitando no Congresso para aumentar a pena do estupro. Basta simplesmente aprovar um deles. Eu defendo publicamente que a pena seja aumentada para 30 anos, assim como sou a favor da castração química e votei a favor disso. Mas o atual governo do PT e seus aliados não querem enfrentar e agravar as punições para os estupradores. Aliás, a questão do aborto foi uma das principais razões do estelionato eleitoral cometido em 2022 na Carta aos Cristãos, onde Lula disse ser contra o aborto. Agora, para encerrar, nos 50 segundos que faltam, chamar de monstro quem nasce a partir de uma violência brutal como é o estupro é algo surreal. Está aqui essa garota, pela BBC Brasil, Tasnim, que leu no diário de sua mãe, Lúcia, que ela nasceu de um estupro. Ela fala na reportagem, nasci de um estupro, mas isso não me define. Mas isso não me define. Concebeu seu filho um estupro e recusou-se a abortá-lo. Ela é minha maior bênção. Outro caso, a Paula Payton e seu filho de dois anos e meio. Senhor presidente, como eu prometi, vou encerrar. São vários e vários casos que nós estamos encerrando realmente, lhe agradecendo pela tolerância e dizendo que nós estamos num momento de trevas no Brasil, num momento de sombras. E nós, falo isso porque 80% do brasileiro é provida, segundo as pesquisas, não vamos desistir, não vamos nos intimidar para mostrar a verdade, seja de forma artística, seja de forma com debate, seja de forma com marchas pela vida, como nós temos feito há décadas. E por isso o Brasil cada vez mais se afasta da legalização do aborto, porque o povo entendeu que é um assassinato no ventre materno. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Obrigado, senador Eduardo Girão. Como próximo inscrito, nós convidamos o senador Beto Faro, líder do PT no Senado Federal. Obrigado. 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 Obrigado.